O Irmãos a Deus devemos Nossas faltas confessar Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Por multa jamais devemos Nossos erros ao Senhor Confessamos nossas faltas Pois é grande o seu amor Ele tem sal eterno Nossa voz e oração Por favor e humildade Sincera o coração Cristo por nós indecente Ele é o nosso mediador Abre o nosso Deus Nossas faltas ao Senhor Pelo sangue do conceito Deus nos quer justificar Nossas vestes sempre brancas Teremos você paz Confessamos nossas faltas Perceitemos tudo mais Que ao fim receberemos A coroa eterna A coroa e humildade É que a coroa está A coroa e humildade Onde é o Senhor A coroa e humildade A igreja É que a coroa está A coroa e humildade Amém. Amém.